Um dia a idade chega, o corpo envelhece, os pés ficam cansados e é aí que a gente precisa de ainda mais cuidados com a saúde. Mas não só isso, ter qualidade de vida e se divertir também é fundamental. O Viveiro Municipal Seu Moura recebeu mais de 400 idosos em um dia especial, feito para comemorar a vida de cada um deles. Pessoas que já tanto trabalharam por Jacareí e que ajudaram a construir a cidade que temos hoje. O Agita Idoso é um programa do Agita São Paulo, desenvolvido pela Secretaria do Estado de Saúde, em parceria com a Secretaria de Saúde de Jacareí. O evento, em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, reuniu pessoas da terceira idade que utilizam as redes de saúde municipais. Bom, hoje nas unidades de saúde a gente tem vários grupos de idosos e esses idosos sempre estão em procura de coisas diferentes para ser feitas. A grande maioria muitas vezes está em casa, triste, muitas vezes com dores crônicas, com pressão alta e a gente consegue, através desses eventos, ajudar esses idosos a prevenir essas dores, diminuir essas dores, prevenir a questão da pressão arterial, diabetes. No Viveiro, diversos profissionais da saúde estiveram presentes, esclarecendo dúvidas e fazendo breves consultas, cuidando dos idosos que passavam por ali. Mas o foco mesmo foi o lazer. Depois do alongamento, teve dança, caminhada e até meditação. Eles me contaram o que acharam das atividades. Olha, eu estou achando maravilhoso aqui. Foi a primeira vez, sabe, que eu vi, mas eu estou gostando muito daqui. É muito bonito aqui. Gostou do viver então? Ah, muito bonito. Hoje foi muito bom a sua convivência, né? Convivência com as pessoas, com as danças, músicas. O que é música, né? Música é na autesta, gente. É muito bonito, né? Maravilhoso. Eu já vim aqui várias vezes e vou vir muitas e muitas vezes. Muito bom. Está ótimo. Está delícia. Por fim, ainda ressaltaram a importância dessas atividades. Eles sabem que saúde é sinônimo de qualidade de vida e nada melhor do que estar em meia natureza com os amigos, relaxando e se divertindo como forma de se cuidar. Cultura em Jacarei, né? A cultura em Jacarei. Está tendo muito teatro, né? Está tendo muitos educamais, né? Eu acho que é assim mesmo que tem que, né? O povo precisa de, né? Precisa de cultura, né? Muito bacana mesmo. Muito importante. Isso é vida. Não podemos parar, porque senão para tudo, né? Música 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 Música